Olá, eu sou a Luciana Paixão do blog de arquitetura A Arquiteta, tudo bem com você? Já que o assunto do momento é vaga de emprego, nesse vídeo eu vou te ensinar a como ser o melhor candidato a uma vaga em um escritório de arquitetura. Conseguir o seu primeiro emprego sendo candidato a uma vaga em escritório de arquitetura, eu sei, de início pode parecer bastante desanimador. Na verdade, conseguir uma vaga de trabalho na nossa área pode se tornar uma missão quase impossível. Todo mundo sabe que essa nossa última crise que iniciou em 2015 quebrou as pernas de muita gente que estava em busca de uma vaga de estágio ou mesmo de uma colocação em um trabalho fixo. Mas como diz aquele ditado, devagar e sempre o nosso Brasil mostra que o mercado está se reanimando. No entanto, ainda há muita concorrência por aí. Conheça algumas pessoas que trabalham com recrutamento de novos arquitetos para escritórios de arquitetura. Eu já abordei aqui em vídeos anteriores sobre a imensa dificuldade de colocarmos em uma única folha de papel toda a nossa experiência de forma a conseguir chamar a atenção de quem leu o nosso currículo. Então eu vou deixar aqui linkado novamente o vídeo onde eu falo sobre esse assunto, caso você ainda não tenha visto. Neste exato momento, em vários escritórios de arquitetura, deve haver muito currículo esquecido, jogado ou parado sobre a mesa dos contratantes, por simplesmente não chamarem a sua atenção. Se você pensar bem, se colocar no lugar de quem está com a missão de escolher o melhor candidato através de uma folha de papel, imagine só como é difícil peneirar todo esse material simplesmente pelo fato de, no fundo, no fundo, eles parecerem ser todos iguais. No entanto, existem alguns candidatos, pouquíssimos por sinal, que conseguem a proeza de se destacarem apenas pelo método do velho e bom currículo impresso. Mas eu tenho algo que pode mudar essa história. Se você dominar algo que chamamos de a tríplice do profissional de arquitetura, você poderá aumentar as suas chances de não só disputar uma vaga de estágio ou seu primeiro emprego, mas também manter-se empregado por um bom tempo em toda a sua carreira. Então vamos à tríplice. Existem três pilares que precisam estar alinhadinhos para quem almeja trabalhar em qualquer tipo de escritório de arquitetura, seja ele grande, de médio ou pequeno. O candidato ideal precisa ter pelo menos dois dos três pilares dessa tríplice. Destaque pelo menos dois deles e você já estará com 50% com o pé no emprego. Há três coisas que o empregador busca no seu potencial candidato ideal. Personalidade, capacidade e experiência. Eu entendo que cada pessoa é uma pessoa e que cada uma exercerá funções diferentes dentro de uma mesma empresa. Então se olharmos para um candidato que tem duas dessas três funções, já seria um bom começo, pois é muito difícil achar alguém com os três pilares bem definidos. É muito importante também observar o tipo de candidato ideal que o empregador está à procura. Se ele está querendo contratar um estagiário, subentende-se que a experiência não exista e por isso ele estará focado em achar alguém com grande personalidade e talento. Se ele está atrás de um profissional maduro para o escritório, então o foco é a experiência e a capacidade. E aí vem o primeiro item da tríplice, a personalidade. A personalidade está diretamente ligada em como o candidato vai se afinar com a personalidade geral da empresa. Será que você trabalhará bem numa equipe? Será que você estará disposto a ajudar os outros colegas de trabalho? Essas são questões importantes quando um escritório coloca você em contato com a sua equipe. O segundo item da tríplice é a capacidade. Existem muitos profissionais que através de muito estudo e trabalho foram capazes de produzir um projeto maravilhoso, mas existem pessoas que fazem isso de maneira natural, sem esforço nenhum. Existem pessoas que ou já nasceram com a capacidade de projetar ou têm excelência em atender bem os clientes, mas também existem pessoas que têm por natureza ambas habilidades. E estes são os profissionais que independentemente do quanto de tempo que eles já estão na área, podemos simplesmente dizer que eles têm o dom nato da carreira. E são candidatos em potencial para qualquer concorrência à vaga. Qual é o nível da sua capacidade? O que já comprovamos, e isso vem de anos, é que os escritórios dão preferência aos profissionais pró-ativos, aqueles que se anteciparam ao que era suposto eles conhecerem somente mais para frente ao momento pelo qual eles estão passando. É muito mais rápido e ágil passar qualquer ensinamento para estudantes que já dominam as ferramentas de desenho, como por exemplo AutoCAD ou Revit, e ainda programas para visualização em maquete eletrônica como SketchUp, V-Ray ou qualquer outra. O ponto aqui é, a proatividade é o empregador notar que o candidato se preocupou em se antecipar ou estar por dentro do que vai precisar saber fazer em um futuro a pequeno, médio ou longo prazo. É isso que vai fazer o contratante selecionar o seu currículo. E o fato dele ter em seu escritório uma pessoa que já veio com uma carga de conhecimento extra, sem que ele precise ficar meses e meses ensinando esse candidato as tarefas mais básicas do escritório, antes dele entrar nas vias de fato dos trabalhos em si, vai chamar a atenção do seu empregador. O terceiro item do pilar é a experiência. A verdade verdadeira é que nada substitui a experiência. Ao longo de sua carreira você vai aprender muito e na maioria das vezes a única maneira de aprender e afinar o seu talento é ter acumulado experiência. Como arquitetos estamos constantemente aprendendo. Garantir uma experiência real através dos estágios é provar que você aprendeu e já ganhou um certo know-how. Isso não é algo que você vai ganhar de imediato, mas ele virá com o tempo, desde que você entenda e aceite que não sabe tudo. Porém que está muito animado para aprender e se empenhar para isso. Sim Luciana, força de vontade e animação eu tenho de sobra. Então o que eu preciso fazer para conseguir chamar a atenção de quem vai avaliar o meu currículo? Você vai precisar apresentar as suas armas. Existem três fatores que se enquadram no método em que o empregador pode determinar se você é bom ou não para a empresa dele. O currículo, o portfólio e a entrevista. No currículo deve constar a sua formação, a experiência profissional, enquanto que o portfólio vai mostrar todas as suas capacidades e habilidades, incluindo as ferramentas de programas que você domina, como AutoCAD, SketchUp ou seja lá quais forem. É muito difícil determinar a sua personalidade com apenas uma entrevista. Uma maneira de contornar isso é ter um link para um site ou um blog pessoal ou até mesmo uma fanpage que vai dizer mais sobre você como profissional e que poderá mostrar também o que vai ser oferecido ao escritório de arquitetura que você deseja trabalhar. Como eu já contei para vocês, o empregador poderá usar o Google sim para saber mais sobre você. Com o seu nome dados em mãos, ele vai buscar certificar-se que o que você diz ser de fato ou é de verdade. É muito comum observarmos candidatos que em suas redes sociais, como Twitter por exemplo, falam muito mal das suas empresas ou a forma como eles veem a vida sempre reclamando dela. Isso sem dúvida é uma coisa que queima muito o filme de qualquer candidato a qualquer vaga de emprego. O seu primeiro emprego vai depender também do quanto de valor que você poderá agregar à empresa. É isso que o seu empregador vai avaliar ao ler o seu currículo. Ele vai buscar valor agregado. Melhorando esses três pilares que eu acabei de te contar, você demonstrará para o seu empregador que você é a melhor pessoa para o trabalho que ele está disponibilizando para contratar. Então, antes de sair a busca de uma vaga de emprego, avalie antes o que você precisa fazer para melhorar as características de cada um desses pilares. E boa sorte! Gostou desse vídeo? Ele acrescentou algo importante para você? Então deixe seu like e compartilhe com os amigos. Grande beijo para você! Tchau, tchau! Tchau, tchau!